E aí gente, vocês pediram que vocês juntam a TV, vocês querem ir pra Sombente na Pará e nós estamos na parceria aí com o Daniele, viu? Daniele viajando aqui pra Sombente, excursão aí ou se não vocês querem trazer sua encomenda não tem ninguém que eu pedi não trazer, viu? Você pode ir aí, reservar sua passagem com o Daniele, viu? E também lá em Sombente você pode comprar aquelas toalhas do Fabengo lá, viu? Um preço bom a R$12,00 como a atuar do Bolsonaro, do Lula, daí do Corinthians com a Palmeira, perdão, aí ó esse é bem esse encomenda aí, o esposo dela aí, da Daniele aí não tem desculpa de você não querer ir pra Sombente, bom é o preço R$150,00, viu? R$150,00, ainda tem um anjo, viu? Acho lá o café da merda por conta dela, viu? Ela é show de bola aí, a Daniele aí, ó Vamos fazer sua reserva, viu? Vamos seguir ela aí no Instagram, viu?